E aí, Castanha, tá com aquilo na mão? Eu tô é porra, né, Paulão? Cajuzinho, vai pôr aquilo na boca? Oh, nada, meu filho, eu saltei, foi de banda A mão na mão, a mão naquilo, aquilo na mão não vai prestar Não vai prestar, eita, eita A mão naquilo, aquilo na boca A boca naquilo, aquilo na boca Aquilo naquilo, não vai prestar, não vai prestar Eita, eita A boca na boca, aquilo naquela, naquele naquilo Não vai prestar, não vai prestar Eita, eita A mão naquilo, aquilo na boca, aquilo naquilo Não vai prestar Eita, eita A mão naquilo, aquilo na boca, aquilo naquilo Não vai prestar Eita, eita Oh gente, Paulão, então tá com aquilo na boca? Eita, será que eu tô? Oh tá com a boca naquilo A mão na mão, a mão naquilo, aquilo na mão não vai prestar Não vai prestar Eita, eita A mão naquilo, aquilo na boca, aquilo na boca, aquilo não vai prestar Não vai prestar Eita, eita A mão naquilo, aquilo na boca, aquilo naquilo não vai prestar Eita, eita A mão naquilo, aquilo na boca, aquilo naquilo não vai prestar Eita! 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 Não vai prestar! Eita, não vai prestar Eita, não vai prestar Eu boto aquilo naquela e aquela eu boto naquilo Se você der um vacilo naquilo eu vou colocar Nessa embolada com rote vamos ver quem é que ganha Se juntou o carnavelhas com o caju e castanha Você não sabe cantar a cara véia sem vergonha Seu queira todo de tiranha do cabaré de Oscar Obrigado carnavelhas pelo convite que fez para nós Foi uma honra cantar junto com vocês